O Gabigol vai ficar puto de estar na reserva. Eu falo azar o dele. Azar do Gabigol se ele ficar putinho por estar na reserva. Se o Gabigol é ficar no banco, é porque o Tite acha o melhor pro time. E aí tem que acabar com essa palhaçada no Flamengo de que quem tá no banco vai fazer biquinho. O Tite sabe o que é o melhor pro esquema D. O Tite sabe o que é o melhor pra ele tentar fazer o seu melhor no Flamengo e conquistar títulos no Flamengo. Então deixa o cara fazer o trabalho dele. E qualquer um que faça biquinho, abre a opção pra ir embora. Porque o Flamengo precisa mudar. Não adianta o Flamengo só porque essa geração é multicampeã ficar sempre na mão desses caras. Ah, mas o Gabigol no banco vai ficar puto. Fica puto. E se contaminar o clima, libera pra ir embora. Não só o Gabigol, tá? O Pedro se fizer biquinho, o Everton Cebolinha se fizer biquinho, o Arrascaeta se fizer biquinho. Qualquer jogador. Porque agora precisa chegar o momento onde quem manda nesse Flamengo é o treinador. É curioso quando parte da torcida trata qualquer crítica ao jogador como ah, querem destruir a idolatria. Não, acho que é ele que tá fazendo isso. Quando ele entra na sala de coletivas de São Paulo pra saudar o Dorival Júnior depois de uma derrota. Quando ele sai do Morumbi depois de perder a Copa do Brasil e dá uma entrevista como se tudo estivesse muito bem. Quando ele posta uma foto rindo depois de o Flamengo deixar de vencer o Fluminense num jogo que era importante, a vitória. Ele hoje, tecnicamente, ele em campo, ele é um dos piores atacantes da Série A. Aí não pode criticar porque tá destruindo a idolatria. Quando ele joga no Flamengo, ele está escrevendo a sua história. As páginas de glória foram várias. Mas se ele não corresponder, de repente a coisa muda e a polêmica às vezes é exagerada porque muita gente não aceita que ele seja criticado o que eu acho uma coisa bizarra. Acho que são torcedores do jogador e não de clube, né? O cara torce pelo jogador. Acha que o jogador mais importante... Não, não pode criticar, não. Porque o cara foi campeão, fez um gol... Tudo bem, mas peraí. Uma das razões pelas quais o Flamengo faz uma péssima temporada é que jogadores importantes como ele não estão bem. Eu fiquei sabendo que o Corinthians vai brigar para trazer o Gabigol para o ano que vem. E aí com a venda do Hidro Alberto. Isso é o que eu fiquei sabendo. Não sei se é verdade. Não sei se é uma coisa que é concreta. O Gabigol não renovou o contrato ainda no Flamengo, né? Que ele queria renovar por mais três anos, se não estiver errado. O dele não vence agora, né? O dele não vence. Não, tem mais um. Tem mais um ano. Mais um ano é muito pouco daquilo que se pensa de... Se não renovar agora, vai perder o cara de ganho. Se não renovar agora, ele vai... Não, mais um ano não, velho. Seis meses. Porque depois de seis meses... Ele pode ir para o contrato. Ele pode ir para o contrato. E outra coisa. Ele pode ir nessa... É o seguinte... Não, tudo bem, estou brincando. Aí, é o seguinte. Então, é de 25. E do Gabigol, eu tenho essa informação? É uma informação que eu poderia segurar um pouquinho mais, mas não faço isso. A verdade, o Gabigol, para mim, é um dos melhores centravantes que tem no futebol brasileiro há cinco anos. E acho que ele está numa queda... Embaixo, ele... Mas é um momento dentro de parado. Não, mas é queda moral. No meu entendimento. Então, o Gabigol está? Está. Mas eu vou dar os números dele para vocês. E aí, ele tem uma coisa importante para falar para vocês. Antes de usar, deixa eu falar aqui. Antes de falar. Olha só. Você tem o Hilo Alberto, certo? Que você pode vender. E aí, eu vou ver. E aí, eu vou ver. E aí, eu vou ver. Obrigado.